Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar mostrando para vocês aquelas orquídeas que eu apliquei o detergente neutro para estar combatendo as coxonilhas, tá? Eu vou mostrar para vocês o resultado. Vamos ver se o celular vai focar aqui para vocês verem aonde que estavam as coxonilhas, ficou só as pintinhas, olha. O celular está bem ruim, mas está dando para vocês verem, olha, ficou só as pintinhas. Aqui do outro lado, deixa eu virar ali para o outro lado para mostrar para vocês aqui, olha. Esse aqui é um broto mais novo. Também tinha bastante coxonilhas aqui. Olha aqui na parte de trás. E eu comecei fazendo duas aplicações por semana, agora eu estou aplicando uma vez só, tá? Olha esse brotinho aqui. Esse aqui estava cheinho de coxonilha, gente. Eu apliquei aqui. Quero que vocês observem que não tem coxonilha mais aqui, só tem as manchinhas brancas aonde que elas estavam. E na grapete que estava bem, bem atacado mesmo, olha aqui como é que ficou. Olha como é que ela está judiada. Gente, isso aqui, olha, essas manchas que vocês estão vendo aqui, isso aqui é excesso de umidade, tá? Aí as folhas ficam dessa maneira aqui, está chovendo demais aqui. Eu vou estar tirando essa grapete aqui dentro do orquidário, vou colocar ela no local onde ela não pega chuva, para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês depois o resultado, que ela vai ficar com os brotos novos, sem essas manchas. Olha aqui. Eu vou mexer com um palitinho aqui pertinho para vocês verem que não tem coxonilha aqui, olha. É só as manchinhas. Vamos ver se vai focar aqui. Olha ali, olha. Está vendo? Não é coxonilha, gente. As coxonilhas caíram. Então, eu gostei bastante do resultado do detergente neutro para estar combatendo as coxonilhas. Olha o brotinho novo aqui, como é que está bonito. Aqui está vindo com outro broto também, olha. Bem bonitinho. E a aplicação que eu fiz foi uma colher de sopa para um litro de água. E sempre, é importante sempre vocês fazerem a aplicação no final do dia. Eu indico fazer no final do dia, porque é o horário que já não tem mais sol, tá? Não pode estar aplicando na hora que tem sol. E essa daqui também é outra que eu apliquei, olha. A minha rodriguesa estava com bastante coxonilhas também. Olha aí para vocês verem. Lembrando também que eu só apliquei, gente. Eu não fiquei escovando para poder estar retirando, não. Estava sem tempo para estar limpando assim manualmente. Mas para quem quiser aplicar o produto, passar uma escovinha para estar retirando, dá super certo. Mas para quem tem bastante orquídeas e não tem como estar fazendo isso, só fazer a aplicação aí, olha. Eu, assim, gostei bastante do resultado, tá? Ainda mais agora, nesse período de chuva, aparecem bastante esses bichinhos nas orquídeas. Então, eu indico aí para vocês estar aplicando o detergente neutro nas orquídeas para estar acabando com as coxonilhas. Muito bom. Aí, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês curtam, tá? Muito obrigada. E até a próxima. E até a próxima.